Oi gente, bom dia. Eu tenho um segredo pra contar a vocês. Vamos escutar, é notícia. Ontem eu fui com o Antônio pra Natal. Que conversa é essa? Foi, mas foi bom dia. Eu fui pro morro, a praia do Careca, morro do Careca. Eu fui pra aquela outra Ponta Negra. Daqui pra lá aconteceu alguma coisa dentro do carro. Que conversa é fácil? Peidado. E peido fede? Não, peido não. Para não. Eu fui pra um arcoário. Menino, eu vi de tudo nesse arcoário. Tinha cobra, tinha jacaré, tinha tubarão, tinha... Não, elefante não, mas tinha macaco. Tinha, a gente chama... É um arcoário, mas é tipo um zoológico. Tem de tudo lá. Os macaquinhos tão bonitinhos, gente. Eles comendo goiaba. Eu disse, ai, chique. E pro meu lado. Aí se coçava e fazia careta, mugão. Menino. Mas é muito bonito o macaco. Sério, gente. É bonito, viu? Eu não tô muito bonita, não. Porque eu tô assanhada. Mas vai se eu tivesse bem arrumadinha. Ei, vocês sabiam que macaco fuma? Pronto. Pronto. Oi. Eu ia dar um cigarro, mas não deixa. Ele bota bem direitinho na boca, Kekê. Ah, assim ele continua e eu rebota tudo. Não. Não tô chegando pra isso, não. Uma cobra de viado. Menina, é sério. A cobra bem grande e grossa, assim. Pensa. Menina, a cabeça da bicha era isso. Eu tô falando em cobra mesmo. Vocês também são mal doidos. Gente, pra eu ir pra Natal, eu tinha que me preparar, né? Eu comentei com a minha menina. Qualquer um final de semana desse, eu vou com seu pai pra Natal, pra rouper sopa, pra onde ele quiser ir. Vou levar ele também pra passear, que ele não sai de casa. Irene, a senhora não entendeu. A preparação que eu falo é cabelo, unha, entendeu? Não, não preparei não. Fui do jeito que eu tô aqui. Preparei, até as unhas foi essa. Aí a minha menina disse, mamãe, eu vou levar a senhora lá no rei. Rei o quê? Rei dos magos? Como é? Forte dos reis magos. Eu disse, eu vou, porque eu tô curiosa. Eu disse, agora é a vez de eu conhecer o rei. Não tinha nada. Eram uns canhão, minha gente. Aí eu disse pra ela, não acredito que você me trouxe pra cá pra me mostrar um canhão. Menina, canhão eu vejo todo dia. Quando eu me acordo que eu olho pra seu pai. Agora eu vou dar uma de uma tuta. Pensa numa cor linda que eu vi em Natal. Eu vi e mandei por ela uma ponte. Ô ponte linda. A ponte é bem alta. A gente tem certeza que vai subindo numa serra. Como é que construa um negócio daquele, hein? Ô professora matuta do dia. Lá dentro do arcoado, sei lá como é o nome, é escuro. E escuro, os meninos me amostrando, tem funcionado lá pra mostrar tudo. Me amostrando os bichos no escuro e eu fazendo de quando tava vendo mesmo. Fala como é bonito e não tá me vendo. O cego sempre faz isso, né? O cego ele não assume de ser cego. Mesmo como é bonito sem tá vendo. Aí uma tartaruga bem grande aí eu já vi que era dentro do arcoado com água e a tartaruga andando. Pensa da bichona. Outra coisa é o... Como é? Como é aquele bicho que o povo tem medo lá na praia? Como é? Ô tubarão. Um tubarão bem grande, ele andando assim dentro da piscina. Quando ele vê você, ele vai e se vira. Aí fica assim, ó. Sim, aí eu lá no escuro, né? Olhando as coisas, a gente tudinho olhando. Passou uma menina assim no corredor e disse, Vala, mamãe, quem tá ali? Dona Irene. A macaca. Aí a mulher, que conversa é essa? É, a menina foi que me descobriu lá dentro do arcoado. Olha que interessante. Tanto macaco lá, o menino me... Presteu atenção logo em mim, na macaca velha. Tirei minha foto lá de todo jeito, tirei mais o dono do arcoado, Tirei mais os funcionários. Até o tubarão disse, aí eu quero tirar uma foto mais a velha. Aí quando eu olhei, o macaco. O que é, Chico? O que você quer? Uma selfie? E aí? Existe isso. Ei, é sério. Eu ainda não tinha ido a um shopping grande. Lá é grande. O que é mais, Chico? É tão grande que a Robson saiu na frente com um cá Aí perdeu o Caio. Caio é meu neto. Fiquei desesperada. Aí a gente tudo preocupado, procurando ele. Cadê você, Caio? Eles enganaram o Xexê. Dizem que tem enganado nós.